Chuva em Caicó, chuva graças a Deus, chegando a Caicó e vendo essa chuva aí, olha aí Final de tarde, quinta-feira santa do Senhor, semana santa 2024 Olha as chuvas fianos sobre Caicó, que maravilha hein, olha aí que maravilha Olha aí minha gente, que chuva linda, chegando em Caicó, chovendo hein Chuva linda, glória a Deus Que legal, em cima de Caicó a chuva Oh glória, que bênção